E aí, gente boa, tá no ar o Radar aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande. A partir de agora, todas as tribos sintonizadas com a gente pelo sinal digital da emissora aí no 7 ou no 507, mas tem também a opção da internet, tve.com.br, é o nosso site. Entra lá e clica na aba TVE ao vivo pra tu conferir as atrações do Radar de qualquer rincão. E no programa de hoje tem o Discoteca Sentimental com o Paulo Dionísio. Tem também a agenda de eventos que rolam entre hoje e domingo. Tu confere ainda o projeto Cine Verão, que propõe um dia de cinema ao ar livre na orla do Guaíba. E tudo isso, regado ao som do pessoal da Fly Leaves. É com vocês, moçada. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4N, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Mas tudo bem, com a mente Com a luz, com a luz e a natureza Com a luz, com a luz e a natureza Com a luz, com a luz e a natureza Com a luz, com a luz e a natureza Abrindo os trabalhos desta quinta-feira Aqui no Radar Daqui a pouco eles voltam Porque agora tem discoteca sentimental E o artista de hoje é a voz da produto nacional Paulo Dionísio Que disco será que ele escolheu? Vamos conferir Roda aí, meu bom Eu sou o Paulo Dionísio Faço parte da banda produto nacional Há trinta anos A gente começou esse movimento Reggae em Porto Alegre Aqui em 89 Mas a minha história com o reggae A minha relação com o reggae Começou um pouco antes Lá pelos 80 e 85 84 e 85 E aí mais adiante Assim, acho que por 86, 87 Eu ganhei um disco De um brother chamado Neizinho Junqueira Que é um cara do samba Lá do IAPI Um grande amigo assim De muito tempo E ele dizia assim Bato, tem que escutar esse cara Na época eu era muito James Brown Assim, dançava, né? Dançava nas festas Tinha grupo de dança Coisa e tal E esse disco foi o que me fez Prestar atenção no reggae E fez com que eu Começasse a pensar Em ter uma banda Fazer um som Essas coisas todas Partiram desse disco Esse disco aqui O Caia Do Albumar Leoneizinho Disse pra mim Cara, tu tem que escutar isso aqui É muito diferente E quando eu vi a capa Eu olhei Cara, cara estranho, né? Com aquele cabelo Porque eu usava na época Usava Black Power Aquelas coisas todas Arrumadinho, né? Redondinho assim E eu achei muito estranho E aí quando eu cheguei em casa Botei pra ouvir E lá sei eu, cara Foi uma Tipo uma transformação A primeira audição Assim A gente começou a catar Na época tinha pop song Que todo mundo que queria Alguma coisa diferente A título de música Assim ia na pop song Buscar, né? As referências Os discos E aí comecei a catar Mais coisas do Bob Marley Mas esse disco aqui Foi o que fez diferença pra mim Porque tem uma música Que é nesse disco Chamado Crisis Que tem um solo Que é Com um tecladinho Que faz essa melodia E eu chorava horrores Quando eu escutava isso Não sei o que me dava Não sei Era uma coisa Era, assim Eu, espiritual E aí A partir daí Nunca mais consegui Me livrar Nem que eu Nem que eu tivesse Querido fazer isso Um dia Na verdade nunca quis E quero mais É me envolver O resto da minha vida Com o reggae Porque o reggae É música de libertação Música de autocrítica É uma música De espiritualidade De busca De conhecimento político De conteúdo político Social, cultural Colocou a Jamaica No mapa do mundo Como um centro de cultura Que as pessoas Precisavam saber Que aquilo lá existia O Bob Marley É um divisor de águas Entre a Jamaica Antes dele E a Jamaica Depois dele Toda a minha História musical E... Todo o nome Que eu possa ter Em função Da música Veio em função Desse disco E eu estou muito feliz De estar agora aqui Falando sobre isso E participando Desse quadro Né? Discoteca sentimental Já haviam me falado Desse quadro Há um tempo atrás E por falta de tempo A gente não tinha Conseguido fazer E agora é um prazer Vocês estarem aqui E eu poder falar Um pouco dessa história Do disco Caia Esse disco Eu acho maravilhoso É uma sonoridade Ainda muito atual Hoje Os caras que buscam Mixar discos Ainda buscam Essa sonoridade Que tem aqui Mas é muito difícil Porque é uma coisa Tão lá atrás E ao mesmo tempo Tão atual Tão agora Eu sou Eu sou Eu sou suspeito Em falar Porque eu sou muito Apaixonado Não só por esse disco Mas por toda a obra Do Bob Marley Os Wailers E toda aquela gama De nomes Que a Jamaica colocou No mundo É pra gente ficar Escutando por aí Esse disco aqui É um disco transformador Pra mim De uma forma especial Muito transformador Porque eu Eu só sou o que sou hoje Na música Por causa desse disco Por causa De um presente De um amigo Amizade é maravilhosa É uma coisa doida Assim Porque Tu acaba Quando um amigo Avaliza alguma coisa O valor O valor disso É bem maior Do que simplesmente Tu saber Que existe um disco lá Mas tu não dá bola Mas se um amigo Te diz Olha Escuta isso aqui Tu acaba Escutando com mais carinho E eu Sinto Muita gratidão Ao Neizinho Por ele ter me mostrado Isso aqui E aí A partir daqui Tudo aconteceu comigo Assim O reggae Tudo de bom Marley Tudo de bom A filosofia A cultura Todo o amor Que vem através Dessa música Reggae É maravilhoso É transformador O mundo É bem melhor Com o reggae Que tal assistir um cineminha ao ar livre aqui em Porto Alegre E o que é melhor na Orla do Guaíba Pois isso vai acontecer na próxima semana no Cine Verão Um evento que faz parte da programação do Porto Verão Alegre E quem fala mais sobre essa iniciativa genial É a produtora da curadoria de cinema independente A Lora A Manuela Fetter Tudo bom Manuela Lora né Lora já disse errado Te perguntei Isso Messias Tudo bem Obrigada pelo convite Um prazer te receber aqui Como é que surgiu essa parceria aí com Porto Verão Alegre? Então É muito bonito como tudo aconteceu Porto Verão Alegre É um festival que já está na sua vigésima primeira edição né E sempre trazendo vários espetáculos aqui para Porto Alegre Mais voltados ao teatro, circo, dança de rua E esse ano foi bonito porque a gente se encontrou Para levar também o cinema para a rua né Então Além das 147 espetáculos que vão estar acontecendo dentro da programação do festival Em 19 lugares A gente também vai contar aí com o Cineminha Levar o cinema para a rua E a gente foi super Super acolhido nessa iniciativa assim De trazer isso para a cidade né E ampliar um pouquinho mais até Do que o festival já vem trazendo todo ano E que obras Que obras vão ser exibidas lá para o público Como é que rolou também essa curadoria A escolha né Dessas obras Que temas elas abordam Então O evento se chama Cine Verão E a ideia é celebrar mesmo esse verão em Porto Alegre Por mais que Às vezes escaldante de calor A gente consegue curtir bastante na rua E a nossa ideia foi então levar esse Cine Verão Levantar uma tela gigante Na Orla Revitalizada do Guaíba Que até onde a gente sabe Vai ser a primeira exibição de cinema ao ar livre na Orla Nova E a iniciativa conta com o apoio da Unimed Então a gente acabou combinando as expressões entre Unimed Verão e Porto Verão Alegre E a curadoria tomou um rumo de escolher filmes e obras Mais claritariamente brasileiras Então são três obras nacionais Uma de São Paulo De uma diretora que se chama Helena Ungarete E o filme se chama De Castigo A segunda é uma obra de Goiás Do Rafael da Silva E se chama A Piscina de Caique E a terceira é de uma gaúcha porto-alegrense A Cris Reck, diretora E a obra se chama Três Vezes por Semana As três têm em comum Essa vibe de verão mesmo De refresco, de ideias, de conceitos, de pensamentos A gente também procurou cruzar bastante a questão geracional Então as obras apresentam personagens da terceira idade Que permeiam a adolescência E vão até questões assim de infância E eles transitam por diferentes experiências de verão O verão porto-alegrense O verão de São Paulo E o verão infantil lá em Goiânia Mais uma intervenção pública aí, né? Da Nora E que outros espaços públicos vocês já exploraram aqui na cidade? Então, a Nora, ela nasceu com essa ideia De democratizar um pouco o acesso ao cinema independente E aos filmes que não têm distribuição no Brasil Então a gente acaba priorizando pré-exibições na rua Curtas-metragens Eles trabalham com uma dinâmica boa, assim De a gente ter uma vibe leve de eventos de rua Respeitando a rua, iluminando a rua, né? Então a Nora começou com o Cine Escadaria Então a gente já tem aí três edições de Cine Escadaria Que a gente promove lá na Escadaria da Borges Já fizemos na Travessa dos Venezianos também E na semana que vem, casualmente Pós o Cine Verão, que vai ser na quinta-feira, né? No domingo a gente vai levar lá pro quarto distrito Na rua do Agulha Do bar e casa de shows A gente vai transmitir lá uma exibição Pela primeira vez na história da Nora A gente vai transmitir um longa na rua Mas merecido, assim, o mérito Porque a gente vai exibir o Bacurau O filme do Kleber Mendonça Então acho que vai ser bem interessante também Mas buscando sempre Levando o cinema pra rua No sentido de respeitar mesmo a rua De revitalizar alguns espaços turísticos da cidade E principalmente de redimensionar, assim, as estruturas De exibição de cinema, né? Essa é a nossa ideia Então tá, já anunciaste aí também mais Essa atividade aí do Bacurau Convido o pessoal aí pro Cine Verão, então Então, gente O Cine Verão, a ideia é a gente curtir Aquele pôr do sol maravilhoso Na orla E casualmente, estrategicamente O pôr do sol vai estar Sendo maravilhosamente apresentado Atrás da nossa tela, né? Então, assim que o sol baixar Através da tela Começam as exibições O evento tá marcado pra 7 horas Pra gente se encontrar Fazer um happy hour Curtir uma musiquinha E aí também vai ter várias surpresas Da Unimed por lá A gente tá organizando bastante coisa Pra receber o público E aí, assim que o sol baixar Começam as exibições Em torno das 8 horas da noite Que a luminosidade já tá agradável Pra gente assistir os filmes Maravilha Obrigado pela tua presença aqui no Radar Manuela Parabéns por essa produção aí Cine Verão Não perdem Aproveita essa experiência De cinema ao ar livre A gente faz uma pausa aqui no Radar E já volta com Agenda Cultural Entrevista e mais música Com a Fly Leaves Não sai daí Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. do Trilha lá. A gente também, uma dessas a Fetter também saiu na coletânea da Embaixada do Rock, que foi lançada agora mês passado. Em dezembro. E que também é um dos polos de música independente. Embaixada do Rock, Trilha Hub, em Sapucaia e em Porto Alegre, que é o Signus Pub. Da música underground da região metropolitana. Dando espaço para bandas como vocês. Muito importante isso aí. Para quem quer conhecer mais o trabalho e conferir, os singles vai aonde? Está em todas as plataformas. Está no Spotify, está no YouTube, está no Deezer. Está até em canais que tu achou na internet que a gente não sabia. Umas páginas de muita surpresa. Achei uma página aleatória dessas de MP3. Daí procurei, assim, por curiosidade, estava lá os singles. Não sei quem é que colocou lá. Então, desconhecido. Amazon também. Galera divulgando, compartilhando. É muito legal. Cara, vamos ouvir mais uma para encerrar aí. Claro. O que vai? Vai Beer and Grass. Beleza. O Radar desta quinta fica por aqui. A reprise vai ao ar às nove da noite. Antes de encerrar, a gente curte mais uma da Flyleaves. Obrigado pela audiência. Uma ótima noite. Valeu. Música 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 Música